Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Mano, olha como que já tá minha barba estilosa, que eu falei pra vocês que eu ia deixar crescer por um tempo Só pra ver como é que ficaria, olha só como é que tá ficando O que que vocês tão achando? Tá da hora? Não tá? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês Rapaziada, estamos aqui na nossa nova casa, né? Na praia Prontos já para ir para a praia, pra gente explorar alguns lugares novos que a gente ficou sabendo que tem lá, tá? Tem alguns lugares ali na praia que eles são totalmente misteriosos, mano A gente tem que ir pelas pedras e fazer uma espécie de escalada, um caminho misterioso lá, um caminho bizarro E a gente chega em lugares que a gente nunca foi na vida, tá? Eu vou levar vocês hoje comigo, vou levar vocês pra gente fazer isso Mas antes vocês vão me acompanhar aí nesse vlog, no nosso dia da praia, pra gente se divertir, fechou? Vocês vão ver a gente se divertindo, inclusive eu quero saber o seguinte Amor, você vai na praia com a gente agora? Amor Amor, você vai na praia com a gente hoje? Meu Deus, velho, eu não aguento isso não, mano Que inquioca desse jeito, Rino? Posso falar uma coisa? É onde? É na praia ou é aquela escalada que você levou a gente? Na praia, na praia Não, eu tenho um trem aqui Ué, se fosse escalada você ia então? Também não Então o que você perguntou? Só mais tarde, mais tarde eu vou na praia A escalada eu não quero não, que eu não gosto desses trem não, mas na praia eu vou mais tarde Mais tarde, então eu vou acordar Vamos esperar lá então, beleza? Beleza A escalada é de noite, mano, pelo peri longo, mano Caraca, nunca tinha visto isso na vida não Loyola, você vai animar de ir? Ela não é Loyola, é Luna É o quê? Luna Luna, isso Apelido Luna Luna, você vai animar? Acho que ela não vai responder agora não Enfim, Vini, vai ter que ir só eu e você por enquanto Vamos embora Animado? Bora Então, bora pra praia, mano Bora, já vou pegar as coisas e preparar pra gente ir pra praia Rapaziada, chegamos Olha só, que delícia Passou Preparado pra entrar? Eu não canso ter essa opção É só o seguinte, a gente entra, dá um tipo, um mole o corpo E depois já vamos direto lá pra, 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 pro lugar secreto na praia Combinado Fechou? Fechou Então vamos deixar nossas coisas aqui Aqui, ó Chinelo Põe seu chinelo, deixa seu chinelo aí também Você vai tirar a camisa? Não, vou sim mesmo Vai sim mesmo? É Então fechou Então agora, bora entrar no ar Daquilo deve estar gelado, porque tá de manhã Eu acho que tá Nossa, tá, viu? Tá, tá Tá, tá Uh Tá bem gelada É muito Tá bem gelada Eu não sei se eu vou conseguir entrar totalmente não, velho Nossa Eu não sei se eu vou conseguir entrar totalmente Nossa Nossa senhora Cada lugar, cada lugar novo que baixa Ah, é um arrepio Meu Deus do céu E ó, cuidado, não vamos muito pro fundo Porque da última vez você lembra Que você foi muito pro fundo Foi mergulhar Foi parar lá nas pedras lá, né? O trauma desse mar aqui Pois é Ui, a onda Ai, meu Deus do céu Molhou Essa molhou Essa molhou Essa molhou com vontade Essa molhou com vontade Coloquei até um ângulo mais aberto aí, rapaziada Pra vocês Pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Meu Deus do céu As ondas aqui, elas tão ficando cada vez mais fortes Olha aquela que tá vindo ali Meu Deus, aquela vai pegar Aquela vai pegar agora Essa vai pegar, vai molhar Meu Deus Corre, corre, corre Ó, rapaziada, é o seguinte Conta o seguinte É melhor a gente entrar já Quando a gente chegar no lugar secreto Porque lá, provavelmente vai ter uma praia Porque é secreto que ninguém consegue ir E a gente escala nas pedras Se conseguir vir A gente entra no mar de lá É bem melhor, né? É, com você É bem melhor, rapaziada Eu vou fazer isso então Ó, se o áudio tiver ruim Vocês me perdoam, tá? É porque realmente O vento tá batendo aqui Eu não sei nem como é que eu tô gravando isso Nossa, mas olha Esmolhei a bermuda inteira, mano Vamos colocar o chinelo aqui então O que é isso aí? Mentira Mentira Não tô acreditando Não tô acreditando Olha o que que tá ali Essa aqui é a boneca que você fez no vídeo? Exatamente, mano Essa é a boneca Amaldiçoada Que tava no vídeo Que a Natália comprou, mano Deve ser de alguma criança, não Como? Deve ser de alguma criança Tá aqui perto Como que essa boneca Veio parar aqui, mano? Como? Me explica Mano, eu juro que Nós deixamos só os chinelos, velho Vocês sabem que boneca que é essa, né? Mano, eu vou te explicar o que aconteceu A gente tinha deixado essa boneca Lá em Belo Horizonte Escondida, guardada em cima do armário Ela não apareceu até agora Não tinha aparecido até agora Eu tava até feliz Eu tinha até esquecido essa boneca Só que pra quem não sabe Eu assinei Quando eu recebi a boneca Eu assinei um termo Que falava que eu tinha que ficar com essa boneca Pra sempre E agora ela me segue pra todo lugar que eu vou Eu tô sem entender Como que uma boneca vai descobrir nós Aqui em outro estado Na praia Qual que é a chance? Mano, juro pra você Eu também não sei Eu não faço a menor ideia Eu não sei como que ela vai aparecer Será que ela vai resolver? Eu não tenho coragem de pôr a mão, não Mano, não tem jeito Ela vai me seguir pra onde eu vou, Vini Você não tá entendendo, mano? Essa boneca me segue pra onde eu vou, mano Mano, eu não tô acreditando, véi Ô, eu juro que eu achei Por que que você tá me seguindo, véi? Nossa Véi, não tem jeito Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa E eu vou mostrar pra Natália, véi A Natália deve saber o que fazer Porque isso aqui não faz sentido, mano Ela não deveria ter vindo pra cá Por que que ela não apareceu Há sete dias atrás, por exemplo Quando a gente chegou na praia Só veio aparecer agora quando eu tô sozinho Na areia Tipo assim, qual que é a chance? Não tem chance, mano Vamos, ô galera Eu vou voltar lá Eu vou mostrar pra Natália Eu não sei nem como é que a Natália vai reagir, mano Porque a Natália já tava tão de boa Eu juro que eu não queria Colocar isso na cabeça dela Mas Ela apareceu E não adianta jogar ela fora Porque ela sempre reaparece Eu não tenho medo dessa boneca aí Vamos lá Vamos levar pra Natália Chega, rapaziada Amor 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 Cadê a Natália? Natália Meu Deus, acho que ela tá No quarto Amor Você não vai acreditar, véi Não faz sentido A boneca seguiu a gente até a praia, mano Ela seguiu a gente até a praia, mano É? Não, como? Qual que é a chance? Ô, juro A gente fez mais de nove horas de viagem de carro Mais de nove horas dentro do carro Dirigindo pra chegar até aqui Como que ela chegou, mano? Não, não E isso porque a gente foi pra primeira praia Que é mais movimentada Só que essa aqui, mano Ela é bem mais isolada Como? Como? Não faz sentido A gente tá numa praia que não pega nem internet direito Como que essa boneca veio parar aqui, mano? Você não vai acreditar O que que apareceu lá na praia com a gente? Siri Siri? Não Pior Tubarão Pior Não sei Olha isso Quem trouxe isso? Pois é Quem trouxe isso? Meu bem, quem trouxe esse boneco? É sério Amor Ninguém trouxe Ela apareceu na praia com a gente Do nada? Do nada Foi tipo assim A gente tirou as coisas Tirou o chinelo, né? Foi Botou na areia ali pra entrar na água Aí entrando A água tava muito gelada A gente decidiu voltar Pegar os chinelos Ir lá nas praias secretas Que eu falei que a gente ia procurar E entrar na água lá, né? Só que quando a gente foi buscar o chinelo Ela estava sentada do lado dos chinelos Não faz sentido Porque tem muitos dias já Que a gente tá aqui E ela vai aparecer logo agora E outra Outra Pior ainda A gente viajou tantos quilômetros Foram nove horas de viagem Agora Como que ela ia aparecer assim do nada? Sem carro Por que que você trouxe ela pra cá? Se ela apareceu na areia com a gente Você acha que se eu deixasse ela lá Ela não ia aparecer aqui também? E seria pior ainda Que a gente ia tomar um susto dela aparecendo Imagina ela aparece do nada aqui em casa Meu bem, eu acho que a gente tem que tomar outras medidas Que essa boneca Tipo assim Rasgar ela A gente rasga ela toda Eu quero ver ela voltar E se Não tem jeito Prender ela numa caixa Ah, em casa ela está assim A gente prendeu ela dentro de um contêiner de lixo E ela simplesmente apareceu lá em casa de novo Ah, velho Não tem jeito Não tem jeito Ela sempre aparece de volta Ela sempre aparece Ô, sério mesmo? Eu já não sei mais o que fazer Não sei Não sei o que fazer Eu acho que a melhor opção é rasgar ela E se a gente voltar? Fora embora disso aqui E voltar pra... É, voltar pra nossa cidade Voltar pra casa E deixar ela aqui? Se bem que se ela veio de lá pra cá Ela vai vir de cá pra lá também Isso aí Não tem jeito Ela não fica no lugar Ela... Pra quem não sabe Tem uns vídeos aí no canal Que eu mostrei Que eu fui buscar uma encomenda Que a Natália tinha feito da Dark Web E tinha sido essa boneca, mano Só que pra receber ela Eu tive que assinar um termo Onde eu deveria ter lido Não li A Natália falou que esse termo Tem um compromisso De ficar com ela pra sempre Ou seja Por mais que eu tente descartar ela Jogar no lixo Fazer qualquer coisa Ela sempre volta E aparece comigo de novo Entendeu? E foi isso que aconteceu, velho Só que, ó pra você ver A gente já tá mais de sete dias longe dela Ela não tinha aparecido E ela simplesmente foi aparecer na praia Qual que é a chance? Pra quê? Só que é o seguinte Onde essa boneca tá Tem um problema atrás Sempre acontece coisas bizarras Então eu não confiar em deixar ela aqui dentro, não E não foi nem aparecer Olha ela lá Foi em cima do chiquenelo nosso Foi Foi junto com as nossas coisas Tipo assim Comenta aí embaixo O que vocês acham Que eu tenho que fazer com essa boneca Comenta aí embaixo Eu vou pegar um comentário de vocês E vou fazer isso com ela Tá bom? Então comenta aí O que vocês acham que eu tenho que fazer Se eu tenho que esconder ela em algum lugar O que eu já tentei fazer O que eu tenho que fazer? Comenta aí o que vocês acham que eu tenho que fazer Eu vou pegar Vou escolher um dos comentários de vocês E vou fazer No próximo vídeo com ela aqui Tá bom? Comenta aí Porque sinceramente Eu já não sei mais o que fazer Não sei Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu vou Vamos fazer Essa ida nas praias secretas Em um outro vídeo Porque agora eu acho que a gente tá sem clima, mano Eu tô sem clima total Pra fazer boneca Eu também tô até com medo, na verdade É Então, rapaziada É isso, velho Ó, deixa o like aí E comenta, tá? Não deixa de comentar É isso O canal dos dois também tá aí na descrição Tamo junto E tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto